Eu sou assim, nunca soube recitar poesias, não sei palavras de amor, não sou sedutor, nem sei fingir nem poderia. Eu não tenho ano em prata, mas o meu maior tesouro eu te dei. Só quero o seu amor, mas nada você precisa entender, é que eu não sei dizer. Só sei que eu te amo demais, nas noites sozinha é teu nome que eu chamo. Bebe, eu te amo demais, só sei que eu te amo demais, nas noites sozinha é teu nome que eu chamo. Bebe, eu te amo demais, te amo demais. Beijo! Beijo!